Eu vou ser um querido, ator bem-venido, na minha estação Vou te sonhar colorido, regando o bandido, a televisão Vamos deixar-me cansar, domingo prazo, meu velho abogão Não fique triste, plantada, eu vi um final que sobe no chão A meu destino palhaço, eu sinto um pedaço do meu coração Dança também, pego o calor É tão bonita, nossa canção Manhã da frente, dorme, pincão Sua casa, toda feliz, pincão Vem, 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 vem Vem, vem, vem